Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma questão teórica que vai fortalecer a ideia que tivemos no vídeo anterior. Quando a gente viu que o gráfico da função exponencial não toca o eixo x e ele está sempre acima do eixo x, ou seja, ele nunca é igual a zero. E para isso, vamos iniciar provando uma propriedade da função exponencial, que era de transformar soma em produto. Veja bem, eu disse que a função exponencial transforma soma em multiplicação. Isso não é muito lá grande coisa, seria interessante o contrário, transformar multiplicação em soma, pois aí ficaria mais fácil, verdade? Cenas do próximo capítulo, a função logarítmica faz isso, transforma a multiplicação em soma. Preciso mostrar essa propriedade da função exponencial para poder a gente provar os itens b e c. Então vamos lá, considere a função exponencial f de r em r mais, tal que f de x igual a a elevado a x. Vamos aqui mostrar o item a, tá? Façamos assim. Assim, a função não é f de x igual a a elevado a x? Sim, né? Vamos fazer o seguinte? No lugar do expoente, no lugar do x, vamos colocar n mais p. Vamos colocar uma soma. O que é que isso vai acarretar? Vai acarretar que no expoente, no lugar do x, vai aparecer exatamente essa soma. Até aí, alguma dúvida? Se eu troco x por essa soma, esse x também é trocado por essa soma. Concorda, né? Muito bem. Agora, você precisa ter o conhecimento de propriedade de potência. A elevado a uma soma é o mesmo que A elevado a primeira parcela multiplicando A elevado a segunda parcela. É assim, gente. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. A gente está fazendo o caminho inverso da operação, tá? Da propriedade das potências. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, agora basta olhar para cada um desses fatores de maneira individual. O que é A elevado a n, se não f de n? Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. O que é A elevado a p, se não f de p? Como assim, professor? Pode explicar melhor? Posso, gente. É só você perceber isso. Olha só. f de x não é A elevado a x? f de n é A elevado a n. Da mesma forma, f de p é A elevado a p. Então, troquei A elevado a n por f de n. A elevado a p por f de p. E assim, olha o que aconteceu. Chegamos à conclusão que f de n mais p, que foi aqui o comecinho, ó, é igual a isso, que é igual a isso, que finalmente é igual a f de n vezes f de p, que é o que nós queríamos demonstrar. Tá bom? Reforço. Esse item A mostra uma propriedade da função exponencial que não é muito útil. Não é. O contrário é muito útil, que é transformar multiplicação em soma. Mas a gente vai fazer isso só usando a função logarítmica, tá? A próxima função a ser estudada. Mas vamos continuar agora para o item B, onde ele mostra que se existir algum valor de x que faça a função exponencial ser igual a zero, tá? Qualquer valor de x que faça a função exponencial ser igual a zero, então a função seria igual a zero para todo o valor de x. Ou seja, não existe esse valor de x que faça a função ser igual a zero, tá? Pois se existisse, a função seria igual a zero para todo o valor de x, o que não é interessante, não é? Vamos mostrar, então, que realmente não existe esse valor? Como? Assim, ó. F de x, veja se você concorda, é a mesma coisa que f de x menos um determinado valor, mais esse mesmo valor. Como assim, professor? Olha, aqui é um valor qualquer e aqui é o mesmo valor negativo. Eles poderiam se cancelar e aí sobraria só o x, no caso, o f de x. Então, essa igualdade é verdadeira, não é? Concorda com isso? Muito bem. Então, vamos agora usar a propriedade que a gente aprendeu aqui no item A, que vai transformar a soma no produto. Então, isso vai ser f de x menos x zero vezes f de x zero. Pode repetir, professor? Posso, gente, ó. Aqui não é uma soma. Entenda como se fosse a soma de duas parcelas. A, essa propriedade da função exponencial transforma essa soma em um produto das funções. Então, aqui, usando essa propriedade, essa soma vai ser transformada no produto disso, por isso. Beleza? Entendeu? Agora, olha só. Se, se f de x for zero, se, tá? A gente vai ter zero vezes isso, que dá quanto? Zero. Ou seja, f de x vai ser igual a zero. Isso para todo x pertencente aos reais. f de x igual a zero. Tá? Então, só reforçando, essa continha mostrou para a gente que não existe esse x zero que faça f de x igual a zero. Pois, se existisse, a função toda seria igual a zero. Beleza? Deixa eu dar um detalhe assim. Faça essa analogia. Imagine o gráfico da função exponencial que a gente estudou na aula passada. Ele tem esse formato se a for maior que 1. Aí, eu disse que esse gráfico não toca o eixo x. Tá? Imagine que ele tocasse em algum momento. É como se a gente estivesse imaginando a existência desse x zero. É como se na hora que ele tocasse aqui, o gráfico explodisse e todo todo o gráfico que era assim, essa curva, ele caísse e ficasse no eixo x. Tá? Uma analogia curiosa para entender o fato da não existência desse número que faça a função exponencial ser igual a zero. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Vamos, para encerrar esse vídeo, fazer o item c. que mostra que, de fato, a função é maior que zero, a função exponencial é maior que zero para todo o valor de x. Para isso, vamos fazer assim, f de x é ou não é a mesma coisa que f de x sobre 2 mais x sobre 2. Eu peguei um número x e separei ele em duas metades. Tá? A metade de x mais a metade de x dá x. Então, essa igualdade é verdadeira, né? Pois bem, usando de novo a propriedade do item A que transforma soma em produto, essa soma vai ser transformada nesse produto f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2. Ok? E quando nós temos uma multiplicação entre dois números iguais, isso é a mesma coisa que esse número ao quadrado. Não é verdade? Gente, e um número ao quadrado é ou não é sempre positivo? Na verdade, ele poderia ser até maior ou igual que zero. Poderia ser igual a zero se fosse zero ao quadrado, mas a gente já viu que não pode ser zero, né? Então, está mostrado que a função tá? A função f de x, ó, ela é maior que zero. Sempre. para encerrar o vídeo, dizer a você que se você tem muita afinidade com matemática, vai para a universidade fazer algum curso da área de exatas, é interessante aprender o que a gente mostrou aqui, tá bom? Se não, então pode ficar tranquilo, tá certo? Porque essa questão foi bem teórica, então, mais voltada é o pessoal aí que vai seguir a área de exatas. de toda forma, qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula. Tchau. Tchau.